Show da Tarde Começa agora o programa Instantes Com a apresentação de Carlos Eugênio Um programa divertido com muitas entrevistas Assuntos polêmicos e muita música Convidados especiais Assista agora aqui na TV Cinec Boa tarde pra boa tarde pra você ligado na TV Cinec Estamos ao vivo pra todo o Brasil E olha, o programa de hoje promete grandes atações Eu quero agradecer o carinho da sua audiência da semana passada E hoje, olha, tem uma entrevista exclusiva com o youtuber Que você vai se surpreender E você de casa vai ver também um super desafio Gente, nós vamos conhecer a casa da Val Marchioli Você já pensou em conhecer a casa de uma famosa? Pois é, isso e tudo mais você confere Depois do intervalo a gente já volta Você não sai daí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E é nesse alto astral que a gente volta do intervalo Gente, e agora eu te convido a dar boas risadas Começa agora o quadro Sorrisete Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Oh A gente está fazendo isso. Vou! Vou te dar um dia! Estou preparado para você? Estou preparado para você? 1, 2, 3 E a handa que some tem de marcaria E aí Não deixe ir O que é isso? Oh my god! Oh my god! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?